Esta é a primeira igreja trans do Brasil. A instituição foi fundada por Jacques Chanel em um prédio no centro de São Paulo. Todas as semanas chegam aqui fiéis transexuais, muitas vezes moradores de rua duplamente excluídos da sociedade. Eu iniciei a minha vida em igrejas fundamentalistas, então essas igrejas fundamentalistas não acodem a todas as pessoas, principalmente a nossa comunidade LGBTQI, em especial a nossa comunidade de travestis e transexuais. Nós somos literalmente excluídos, expulsos e demonizados dentro das igrejas fundamentalistas. A jornada de Jacques para criar sua própria igreja foi longa e difícil. Quando ela tinha 13 anos, sua mãe a entregou a um pastor evangélico para curar sua transexualidade. Mas ela lembra do homem como um pai, porque mesmo não aceitando sua sexualidade, ele a respeitava. Mas o pastor foi assassinado e a igreja evangélica conservadora fechou as portas para Jacques. Movida pela fé em Deus, ela tentou durante anos encontrar um lugar que a aceitasse, até que chegou a uma igreja inclusiva, derivada de um movimento evangélico minoritário que surgiu na década de 2000 no Brasil para acolher o movimento LGBT. Chanel convenceu o centro a abrir um espaço para ela e ordená-la como pastora para que pudesse inaugurar sua própria igreja. Lá, ela tem o objetivo de dar esperança às pessoas trans. Quando a gente vai na igreja católica, ali nós entramos, mas parece que vem uma legião de pessoas que olham para você, ainda mais quando você vai receber a hortia. Eu me sentia muito mal. Quando eu venho aqui na Jacques, é diferente, nós olhamos para Deus, porque Deus é um só. Depende de igreja ou não. E quando eu venho aqui, não, eu me sinto bem, ninguém fica me olhando, ninguém olha com que roupa que eu estou, ninguém fala, é traveco, é travesti, é veado, ninguém olha de canto de olho para mim, então eu me sinto em casa. Eu ia para a igreja e não descobri o que era fé, o que era Deus, o que era Jesus Cristo. Aí foi só eu encontrar a igreja dela, foi só eu encontrar, ela me ensinando a palavra, andando assim, frequentando aqui o culto, aí eu fui descobrir o que era Deus, o que era a igreja, o que era a humanidade, o que era ajudar a pessoa. Além do apoio espiritual, Chanel prepara comida para seus fiéis. Com as doações que recebe, também percorre o bairro uma vez por semana, para entregar alimentos a cerca de 200 moradores de rua. O número de pessoas sem teto tem crescido no centro de São Paulo, devido a crise econômica deixada pela pandemia. Existem muitas pessoas travestis e transexuais, muitas pessoas da nossa comunidade na rua, que estão na vulnerabilidade. Mas, porém, o número de pessoas da sociedade é muito maior, né? Então, eu não posso chegar lá e escolher, né? Ah, eu vou dar só para as pessoas da comunidade LGBTQI. Eu tenho que dar para todos, né? Sejam eles trans ou não, já que os convida ao culto semanal, que é aberto a todos. O Brasil é um dos países com mais assassinatos de transexuais no mundo. Em 2020, foram 175.